Boa tarde pra você que gosta de futebol, imagens ao vivo do estádio Eduardo Zeferino, Nações Balneário Camboriú. Palco do jogo de hoje, terceira rodada, Catarinense Cicobi, Série B 2024. Entrando em campo, Camboriú e Blumenau. É a Cambura contra o Beck. Mais um duelo do Vale do Itajaí. Promessa de muita emoção pra gente abrir os trabalhos neste sábado. Mais cedo, Atlético Catarinense Caravaggio. Nosso jogo marcado pra as 5 da tarde. John Egley da Silva beijou a bola, é o árbitro da partida. Autoriza John Egley da Silva Viana. Bola rolando no estádio das Nações. Tem lançamento, a inversão de jogo pra Bruno Rosa. Dentro da área, Bruno Rosa tenta o chute, Zé Carlos faz a defesa. Esse é Ramon Cirino, deixa pra Sávio. A inversão de jogo na esquerda, tem falta. O árbitro, Ramon Cirino, tá na bola. Tenta o chute, Zé Carlos bateu roupa. E aí se recupera. E no mata-mata, em caso de empate, teremos pênaltis. Olha a roubada de bola. Vem Camboriú, tem quarta luz. Lucas dentro da área, chutou. Gol! 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 Da Cambura! Abre o placar, Lucas! Aos sete minutos do primeiro tempo. Na frente, o tricolor da baixada. Lucas, camisa sete, pra você rever. Pressão da Cambura, Ebert roubou. E aí tem quarta luz do Johnny. Deixou pro Lucas. A inversão de jogo. E olha a Cambura chegando de novo. Que limpada! O chute de longe facilitou pro Pedro Nágeu. Recuo de jogo. Olha o problemão! E aí, Pedro Nágeu! E também no site, fcf.academy.com.br. Sobe, Blumenau! O jogo começou a ficar rápido. E aí, mais uma falta. É, falta pro Blumenau. Tem levantamento pra dentro da área de cabeça. Voltou! Fica aéreo o jogo! Pressão do Blumenau! Cambura tira, Mauro afasta. Todo mundo para agora pra dar aquela hidratada. E o atendimento, ele segue ali. Acredito que... O árbitro agora... Mas não com qualidade, né? Você perde muito nessa última bola. E principalmente tem muita dificuldade de sair jogando. Mauro, que bolão! Pro Johnny, dentro da área. Limpou legal! Olha o cruzamento! Tira a defesa do Blumenau. O Menezes tava um pouquinho à frente. Cadencia o jogo, tentou o lançamento. A bola sobrou com o Lucas. Posição me parece legal. Não, tá impedido. Mesmo assim, o Pedro Nágeu... Palpite do Newton, dois minutos. Já já a gente confirma. Bruno Rosa. Sobe, Blumenau! Posição legal, hein? Vem, Blumenau! Cruzamento na área. Tira o carrinho perfeito! E vem Blumenau. Tomando a iniciativa no segundo tempo. Olha que bola boa! Dentro da área tem cruzamento. Zé Carlos soltou o rebote! Gol! Gol do beck! Empata o jogo com menos de um minuto do segundo tempo! Um ataque! Veloz! Rápido! Pra você rever! Zé Carlos soltou! Olha o rebote! Pegou o filezinho sávio! Começou da mesma maneira que iniciou o primeiro tempo, pra cima e agora coloca fogo na partida. Olha o Lucas! Olha o Camboriú! Lucas chutou pra fora! Temos um segundo tempo. Temos um segundo tempo, Newton Blaise, velho! Lucas chutou pra fora! É um outro Blumenau para o segundo tempo, mas o Camboriú também resolveu jogar. Johnny! Carregou! Daí Johnny! Daí Johnny! Passou perto! Teve desvio! Bruno Rosa consegue o passe! Deu certo! E vem back! Tem lançamento pra ninguém! Olha o Zé Carlos! Sai da área! Chuta pra fora! O jogo fica aberto! Victor Gabriel! Arriscou o chute! Errou o alvo! Deu certo! Vem! Ramon Cirino! Desarmado! Jefferson perdeu! Olha o problemão dentro da área! Vem back! Chutou pra fora! Gladson Maciel! O Jefferson! O Jefferson! Olha a bobeira! Quase a virada do back! Anota aí! Mais um desarme do Weber! Tá jogando muito! Tocou pro Johnny! Bolão pro Jefferson! Invadiu a grande área! Tem cruzamento! Menezes chegou atrasado! E o Camboriú ataca pelo lado esquerdo! O jogo é bom demais! Vale muito a sua torcida! Mas aí me ajuda, né? Foi o Bruno Oliveira! Cruzamento interceptado! Ebert! E aí o jogo para! Não entendi o que marcou o Bandeira! Também não, Cacá! Muita reclamação ali! Impedimento! O árbitro vai chamar a responsabilidade para explicar! O árbitro muda a decisão, é! É, eu senti que ele chamou para ele! A favor do Camboriú! É isso, ele deu uma falta! Mauro levanta dentro da área! A bola subiu demais! Foi para fora! Juventus e Metropolitano! Todos os jogos com transmissão da FCF TV! E vem de novo o Bec! Olha o chute de longe! Passou perto! Ramon Cirino! E vem Camboriú! Bruno Oliveira! O cruzamento na área! Furou a defesa! Sobrou com Jefferson! Dentro da área Jefferson! Mais um cruzamento de cabeça para fora! Mais uma oportunidade de perder a equipe do Camboriú para colocar novamente o resultado em vantagem! Olha a resposta do Bec! Chutou para fora! Júnior Feitosa! Jefferson sozinho! Passa de calcanhar! Menezes! Carregou Menezes! Cruzamento bate na marcação! Voltou para o Menezes! O passe para Jefferson! Deu certo! Que bela jogada! Bola para Mauro dentro da área! Mauro limpa! Chuta para fora! Protege contra dois! Perdeu o Macaé! Roubaram a carteira do Macaé! E a pressão é do Bec dentro da área! Olha o passe! Não foi legal! Passe para Jefferson! Jean dispara! Jefferson carregou! Consegue o passe para Jean dentro da área! Jean limpa! Chuta! Espalma! Pedro Nágeu! Sobra com Bruno Oliveira a pressão do Camboriú! 26 para 27! Mauro! Levantamento para dentro da área! De cabeça! Johnny! Gol! Da Cambura! Na frente de novo! Tricolor da Baixada! Johnny! Tira a camisa! Comemora! É festa do Camboriú no Estádio das Nações! Para você rever! Mauro! Escanteio cobrado! Fechadinho! Zé Carlos! E Olímpico, hein? E a Olímpico! E o jogador caído é do back! Pois é! E o Blumenau sobe pelo lado direito! Traz para o meio! Vai levando! Tem o chute para a mão do Zé Carlos! Sávio! Lançamento! Vem back! Que não se entrega! Os meninos querem um empate! Vai levando! Carregando! Chuta! Dois palmas! Zé Carlos! Iago Santos! Zé Carlos! Defesaça do goleiro da Cambura! Para você rever! Olha o Iago Santos! Confiança do garoto! Zé Carlos! Nesse segundo tempo! Levantamento dentro da área! Tira a defesa do Camboriú! E está difícil de prever o que vai acontecer, hein? Olha o back! Chutou para fora! É o último lance! O Blumenau demora para definir! Lançamento! Na esquerda para Vitor Rosa! Limpa legal! Vitor Rosa isolou! Acabou o jogo! Vitor Rosa isola! E o árbitro John Egley da Silva! Termina o jogo no Estádio das Nações! Vitória da Cambura 100% em BC! Dois para o Camboriú! Os gols de Lucas e Johnny! Um para o back! Gol foi de Sávio! O Camboriú vence a segunda na Série B! Vai a seis pontos! Passe o back na classificação!